Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Rissioli. Dessa vez, galera, deu uma louca no Ubisoft. Ela tá dando jogos gratuitamente, galera, e permanente. Se você curtiu, gostei, compartilhe e venha com seus amigos. E aqui no sininho, para não perder as notificações. É o seguinte, galera, a Ubisoft tá dando a louca. Já nessa semana, galera, ela disponibilizou dois jogos grátis. No decorrer da semana, até o dia 7 de setembro. O primeiro jogo, galera, é o D-Division 1. Tá sendo de graça. Mas, galera, então, porém, esses jogos só estão liberados no PC, na Uplay, fechou? Não nos consoles, é no PC. E o D-Division 1, galera, só ir lá na Uplay... E você resgata o game. Fechou? Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Para vocês resgatarem o game. Beleza? E esses games, galera, é tudo permanente. Não é ter limitado nada. Beleza? O primeiro jogo é o D-Division 1. O segundo jogo, galera, é o Fire Cry 3. Esse game, galera, tem uma meta para poder responder daí. Um dos passos que tem que fazer. Para poder resgatar o Fire Cry 3. Você resgatar o Fire Cry 3, galera, tem que ser pelo celular. Não pode ser no PC, nem por VPN, nada. Tem que ser pelo celular. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. E nesse link, você tem que acessar no celular e resgatar no celular. E aí você adiciona a sua conta da Uplay Brasileira no celular. E o game já cai direto na sua biblioteca de jogos da Uplay. Fechou? E esse game, galera, vai ser pego em idioma japonesa no celular. Você tem que só obedecer os passos lá, pelo celular, e você já resgata o game. Fechou? Então é isso, galera. Espero que vocês peguem esses games sensacionais. Fechou? E vai estar disponível até dia 7 de setembro. Beleza? Tanto faz o Dead Division como o Fire Cry, é permanente daí. Fechou? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Tchau.